Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Qual atividade a Liga está preparando para a próxima sexta-feira? No dia 8 do 4, das 14h30 às 18h30, nós vamos estar fazendo pastel na Liga, na nossa sede, na Coronel Pacheco, 617. E o dinheiro que a gente arrecada é para ajudar nos alimentos e na medicação e passagens para os nossos pacientes. Até a alimentação não é usada, porque a gente ganha, a gente faz o banco de alimentos nos mercados e a gente ganha tudo da população. Então, como a gente não tem outra forma, é fazendo pastéis, jantas e os eventos. E como é que pode se comprar o ingresso? Procurando com as voluntárias, que todas elas têm o ingresso e na própria Liga, às terças e às quintas-feiras que a gente está lá. No dia vai ser possível comprar também? Também, também. Qual o valor de cada passão? R$3,00 a unidade. Teria algum telefone de contato para fazer pedido? Tem 9593-2458. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.